Qual é o nosso quarto? Uh, azulejos! Deixem as coisas, passem protetor e vamos logo pra praia. Uh, bingo! O que foi? É uma beliche! Beliche! Pode ficar lá de cima se quiser. Valeu! Uh, olha, um presente! O que é? Eu acho que é sabonete. Você ganhou um? Vou ver. Sim! Ui, nós temos um armário! Ui, ui, ui! Tem cabides! E eles são pra gente? Sim! Uau! Ei, espera, vou subir nisso. O que é isso? Eu não sei. Podemos fingir que é um forno. Tá bom, e nós somos sereias. Garçonete sereia, pode me trazer uma torta, por favor? Uh, é claro, vou apenas assar ela. Uh, 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 uh. Vai ficar pronta rapidinho, sereia. Obrigada! Prontas, meninas? Pronta! Não, digo, estão prontas pra ir até a praia? Passarão o protetor? Ah, não. Ai, andem logo! O protetor solar tá no banheiro, vamos! Tá bom, mãe! Eu quero começar a relaxar. Oh, uau! Uma banheira! Oh, Bingo! O que é isso? Eu não sei. Tem uma faixa no vaso sanitário? Vai ver, ele ganhou um prêmio. É, de melhor vaso sanitário do mundo. Te desejamos parabéns pela faixa. Oh, eu quero rasgar também. Não tô vendo outra. Vamos ver se tem outro vaso sanitário. Beleza, vamos lá. Ah, ei! Não, peraí! Lá dentro! Tem uma faixa! Meus parabéns, vaso! Bingo! Olha! Uau! Uma banheira! Em forma de trigo! E tem um microfone! Lá, 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 lá!